Pensa no Jorlan, que a vida inteira não teve patrocínio, nunca teve patrocínio, nunca comprou um carro na vida dele, nunca teve condições de morar numa casa alugada decente, vendo essa geração de hoje, que os caras hoje estão ganhando muito, então ele fica puto, ele fica puto. É, com descaso, ele fica puto com descaso. É, ele fica puto. E eu acho que ele fica puto também no sentido de, porra, esse cara tem a genética pra ser o melhor do mundo e tá fazendo corpo mole. Sim. Isso também. Isso que eu acho que foi um dos pontos que pegou, porque na cabeça do Jorlan, como o Old School que ele é, a percepção que eu tenho é que pra ele é como se fosse uma falta de respeito você se preparar com o Arnold com seis semanas. Tipo, você não tá honrando o palco. Mais ou menos isso que ele falou. Você não tá honrando o palco. Mas na visão do Jorlan, ele acha que as pessoas ao redor do Ramon convenceram ele disso, através de bajulação. Essa é a visão dele. Mas aí eu acho que são duas coisas. E na minha visão, a minha visão é diferente. A minha visão foi, o Ramon saiu do Mr. Olimpia com questões profissionais, pessoais e até emocionais estressantes, que todos nós temos. Sim. Todos nós temos. E tomou uma decisão tardia de competir no Mr. Olimpia. Sim. No Arnold. No Arnold. Pra mim, essa é a situação. Simplista assim. Simplista assim.